Vamos lá, hoje é o dia de nós corrigirmos, eu sei que eu passei já o gabarito, mas vamos discutir isso aqui. Vamos lá. Já que elas invadem a área urbana do Espírito Santo devido à perda de hábitat. De acordo com a manchete, qual seria a possível consequência da perda de hábitat? Hábitat, perdão. A consequência da perda do hábitat é a invasão desses animais nessas áreas urbanas. Por quê? Como eles não têm mais um ambiente, eles têm que ir para algum lugar. Como você acha que a perda desse hábitat pode estar relacionada a invasão dos jacarés? Bom, é o que está aqui, que eu acabei de falar. Se perder esse ambiente, eles vão procurar outros lugares. Quando eu estou falando sobre o que ele faz, onde ele se esconde, como ele vive, é o nicho. E por que que é o nicho? Já estou até justificando, né? Porque está falando como que ele perfura madeira, o que que ele come, o comportamento, tudo isso está relacionado ao nicho ecológico. Ou puramente nicho. Esse aqui, durante as aulas, vocês tiveram bastante dúvidas. Então, veja. Eu começando daqui. Por que começo daqui? Porque é microalgas. Então, lógico, eles são fotossintetizantes. Então, são os produtores. Servem de alimento para o zooplâncton, que então é herbívoro, né? Que servem de alimento para o consumidor secundário, que é carnívoro. Que servem de alimento para o consumidor terciário, que porventura também é carnívoro. E todos terminam aqui nos decompositores. E aí nós vamos rodando, rodando, rodando. E vamos chegar aqui. Qual destes é o plâncton? Este. Que é formado pelo zooplâncton, né? Este aqui seria o nécton, que vive ativamente. E este aqui é sob um substrato, então, é o bento. Você vê que nessa figura não está muito representativa, né? Mas é isso aí. Aquários. O peixe é biótico, porque é o organismo. Por que a planta não é? Porque ela é de plástico. E o que é o meio abiótico? É o que permite que estes peixes vivam. Temperatura, luz, o próprio filtro, né? Que tem a relação com o oxigênio. E o ecossistema, a interação desses dois meios. Se alterarmos algum fator do meio abiótico, ocorrerão alterações no meio abiótico. Nossa, imagina se eu aumento a temperatura, eu mato os peixinhos. Se eu diminuo também posso matar alguns. Se eu diminuo a quantidade de oxigênio também, o meu beta é maior por conta disso. Saudade do meu betinho. Se eu for colocar isso aqui representando numa cadeia, os produtores são esses. Daí vem os consumidores primários. E aí vem os consumidores secundários. E por fim os terciários, eu posso acrescentar os decompositores. Esse aqui é um bioma de estepe, bem rasteiro, de savana bem seco. Aqui que o leão mora, não na selva. Os estepes poderiam ser comparados aos pampas e as savanas ao cerrado, respectivamente, são bem parecidos. Ou pampas também são chamadas de campos sulinos, aquela região mais fria. E aí, aqui, é sempre um complemento em relação a tudo que a gente viu. É só para estudar. Tá? Como se fosse um fechamento da atividade. E daí fala lá. Sobre a camada de ozônio, que está situada na estratosfera, como a gente já viu no capítulo anterior. Como que ela protege o planeta também. Está no capítulo anterior, do efeito estufa, lembra lá? Atividades cotidianas que a gente poderia fazer. Andar mais de ônibus, se fosse interessante, né? Mais de bicicleta, pé. E isso aqui, percebam aí. Não só pela dificuldade de respirar, digamos assim, né? Mas pesquisem aí como que está o nosso meio. As florestas são importantes apenas para os povos que nelas habitam? Mas, nossa, jamais, né? Isso aí, você vai ter várias espécies necessitando desse hábitat para sobreviver. Mas também espécies que dependem indiretamente das próprias espécies que moram lá e desse ambiente. O clima também pode ser regulado em relação a isso, né? E as florestas em si podem sim ser classificadas como um bioma. Exemplo nosso aqui, nós temos a Amazônia, que é a Mata Atlântica. E existem outros lugares que possuem essas características. O lobo-guará e o tamanduá possuem o mesmo nicho e o mesmo hábitat. Eles podem até viver no mesmo lugar do cerrado. Só que veja aqui. O lobo-guará é onívoro. O tamanduá é incitívoro. Então, ele é um consumidor secundário. Um tem hábito diurno, o outro tem hábito noturno. Então, o comportamento deles são totalmente diferentes. E, a partir daqui, a gente vai corrigindo depois que eu pedi atividade para vocês, ok? Já tem a videoaula sobre esse módulo que eu vou postar novamente nas nossas aulas da semana que vem. E, a partir daqui, a gente vai corrigindo.